Boa noite querido povo, plateia que tanto brilha, Se a cavalo na saudade, percorro, serra e coxilha, Aperto de mão em mão, nas ondas da farrovilha. Nas ondas da farrovilha, e a nossa trova é gauchesca, E eu vim trazer pra vocês, da cidade pitoresca, Que aqui se encontra cara alegre, sombra boa e água fresca. Sombra boa e água fresca, Chico, Varga e Tel Aviv, Aníbal toca pra frente, que foi embora ao Darcy, E a tradição tá de pé, e se encontramos por aqui. Se encontramos por aqui, tudo tem o mesmo sistema, E a nossa ideia eu já vi, que é um mangueirão de poema, Dois puertas do garrão firme, troteando ao rumo do tema. Troteando ao rumo do tema, a tradição continua, Pega um caminho de estrela, da cavalo na lua, E desce aqui no Rio Grande, Se que saudades tuas. Ai Darcy, que saudades tua, por Deus como eu não me deixo, Com a inteligência do velho, graças a Deus eu sou macho, Tu te vira lá por cima, que eu me viro aqui por baixo. Que eu me viro aqui por baixo, são versos que a gente faz, Darcy eu tô me lembrando, trinta e dois anos atrás, Você partiu para o céu, e eu canto cada vez mais. E tu canta cada vez mais, e tua palavra não erra, E eu vou dizer para o Rio Grande, litoral, fronteira e serra, E eu descansa lá no céu, e nós sofremos aqui na terra. Nós sofremos aqui na terra, eu canto verso, eu explico, Eu faço aqui meu trabalho, faço trova e dou meus bicos, Ainda me sobra um tempo, pra fazer cosca no giro. Pra fazer cosca no giro, eu admiro portela, Pois tu rodei o coringa, tu ajudou a abrir as cancela, E judiou dos trovadores, pior do que a febre amarela. Pior que febre amarela, eu cantei verso de pamparra, Naquelas vezes cantava, tomava a conta da farra, Tu só não me apareceu, que se não a febre te agarra. Se não a febre me agarra, mas pode me baixaripa, Porque eu vou dizer para o povo e a gente que participa, Me concessa e diz para eles que eu sou vinho doutra pipa. Beleza, beleza, vamos aos dois últimos versos para o Portela de Navi, E os dois últimos para o Francisco Vargas, Devido ao aguentar da hora, porque cabeça eles tem para ficar trovando aqui, Até amanhã de manhã. Eu sou vinho doutra pipa, doutra pipa, tu era vinho, É que eu sabia dar laço, ou então cantar com carinho, E homem fraco que nem tu, dava em três ou quatro sozinho. Estava em três ou quatro sozinho, e tá bom o teu ilugio, Mas quando Deus andou na terra, a inteligência distribuiu, E você por boca aberta passou por Deus e não viu. Passou por Deus e não viu se eu era um boca aberta, Boa noite, querido povo, antes que a trova me aperta, E tá terminando a trova, se não a vitória é certa. Aplausos para esta dupla de trovadores maravilhosa, Seus queridos amigos Francisco Vargas e Portela de Navi, A quem eu agradeço e digo que eles têm cadeira cativa nesse programa. Aplausos para esta dupla de trovadores maravilhosa,